E aí DJJR, então vamo que vamo Tem várias delas querendo colar, tá ligado? Os moleque tá na moda, os moleque tá famoso, porra Elas querem viver no flash, querem viver com os caras do momento Esse DJJR é foda E ela foi se banhar, deixou a toalha pendurada Peguei e escondi só pra ver ela pelada Ela é safada, que guiu mais gata Cheia de marcas Algumas feitas por mim, na partir da sua bunda A musculatura do corpo dela faz curva Da forma justa, ela é uma musa Atura ou surta, ela é pura gostosura Enquanto eu tô bolando, ela tá me olhando E eu imaginando a gente transando Ela safada, não é deitada na cama Olhando pra mim, me chamando pra transar Quero passar de seis a domingo Seja direto fudendo contigo Pouco me importa o que eles pensam Eu tô muito apenas amigo Fiquei sabendo de um boato Mas não sei se é verdade Que sexo entre amigos fortalece a amizade Então vai, senta com carinho Então vai, senta com carinho Vou transar fortão e depois dormir fofinho Então vai, senta com carinho Então vai, senta com carinho Vou transar fortão e depois dormir fofinho Então vai, senta com carinho Então vai, senta com carinho Então vai, senta com carinho Vou transar fortão e depois dormir fofinho Ai, senta com carinho Ai, senta com carinho Ai, senta com carinho Ai, senta com carinho